Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio da Polícia Civil Carioca, prendem casal suspeito de participar de morte de idosa em Muliaé. Foi mais uma bem-sucedida operação integrada entre as Polícias Civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, na manhã deste 24 de junho, com a participação de agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, no qual cumpriram mandado de prisão contra um casal, que são apontados como participantes do homicídio de uma idosa, a senhora Neuza Maria da Silva, de 76 anos. Fato ocorrido no dia 22 de maio deste ano, no bairro São Vicente de Paulo, em Muliaé. A idosa estava regrando as plantas do jardim de sua casa, no momento que os indivíduos envolvidos no tráfico de drogas começaram a se desentender. E houve disparo de arma de fogo. Os acusados, sendo um rapaz de 20 anos de idade e uma mulher de 38 anos de idade, fugiram para o estado do Rio de Janeiro, para a região dos lagos. O trabalho da Polícia Civil de Muliaé começou logo na madrugada desta quinta-feira, dia 24, onde, com a participação de agentes da 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, que colaborou na localização dos suspeitos, que foram capturados na residência de parentes. A Polícia Civil ainda prendeu um outro indivíduo de 29 anos, que estava na casa da família. Este indivíduo também era foragido da Justiça Mineira. Esta é mais uma reportagem que você confere no canal de notícias no YouTube, o canal Paulo Roberto da Rádio. Se inscreva e ative o sininho. Um dos delegados que participou desta ação falou com a imprensa. A Polícia Civil é encadeada uma operação conjunta com a Polícia Mineira na intenção de prender criminosos que se refugiaram aqui na cidade de Rio das Ostras. Nós estamos aqui com o delegado da Delegacia de Muriaé, da DH de Muriaé. Bom dia, bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Roberto, que prestou pronto apoio à Polícia Civil de Minas Gerais. Esse caso é muito importante para a Polícia Civil de Minas, uma vez que foi vitimada uma senhora de 70 anos, estranha ao crime, e que o casal, durante uma briga, acabou realizando um disparo de um pouco e vai acertar a cabeça dessa senhora que faleceu no local. Ainda na ação de hoje, ainda prendemos um foragido, que também é da cidade de Muriaé, irmão de um dos investigados.